Música Em uma época em que os policiais estavam sendo vítimas de criminosos e os roubos a caixas eletrônicos aconteciam com frequência nas madrugadas de São Paulo, os pelotões de rota noturna redobraram a tensão e foram para as ruas. Por que elevar o nome de Deus, cara? O botarão, estou bem a dizer aqui, é? Na última semana, esse acontecimento não vai diminuir a nossa força. Não se entonham, não fiquem achando que no nosso combate nós perdemos alguma coisa. Nós vamos continuar e vamos continuar ganhando. A rota nasceu já para ganhar. E pela bravura dos senhores, pela honra, isso aí vai ser mantido. Então, já que seja mantida essa postura, você não irá ao combate, à luta. Se o marginal, se o cor, estiver para cima dos senhores, a rota vai agir com energia dentro da lei e com a firmeza que sempre agiu. Eu sei da capacidade dos senhores e sei que, caso de necessidade, nós vamos agir com essa firmeza na defesa da sociedade. Então, não é para ninguém ficar na encolha, não ficar com medo de nada, não. Pelo contrário, a rota vai continuar fazendo o serviço dela e mostrando para a sociedade a qualidade do serviço e a importância do serviço. Certo? Então, a postura nossa continua enérgica, firme. E precisamos agora, com essa demonstração do nosso serviço, do nosso empenho, mostrar para todo mundo qual é a nossa missão real e a nossa força. Então, estamos hoje no patrulhamento, bom patrulhamento, com a caça aos senhores. E que nós possamos sair vitoriosos mais um dia. Certo? Então, eu conto com o apoio dos senhores e espero ver os municípios policiais apresentando a incolência, a incolência de rota, a incolência que sejam, que tenham ampla divulgação e que tenham bons nossos valores. Boa sorte, com o serviço a todos, estamos juntos aí. Senhoras e senhores, alguém, alguma coisa, alguma lembrança? Rota doutor Nath, sentido. Autorização para liberar a torta. Autorização possível. Fora de fora, um braço de rota, fora de fora. Fora! ROTA! Antes de sair, existe um ritual que chamamos de pré-eleção, onde os comandantes de companhia e de pelotão informam os policiais sobre o que está acontecendo e a missão para aquele dia de patrulhamento. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado. 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 E logo na saída, o rádio informa as viaturas de um roubo em andamento que está acontecendo nas proximidades do Batalhão da Rota. 749. 749. Corta aqui então. Vai do outro lado? Do outro lado, mas vai para o frente. Vai para cá. Dá para cortar aqui. 512. 512. 512. Hotel Volca, Xingu. Hotel Volca, Xingu. 572. Delta... ... 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 Aqui, esse é legal Por aqui Comando 8 a volta para tudo ali Cadê o automador então Onde tem o povo? Dois indivíduos Um veículo cata em geral O Eco-Papa-Papa-7955 Produto de ovo Aonde que é essa porra? Qual é o 31dp? É do outro lado? PSL, parabéns da sua equipe Primeiramente a votação da Papapa Parabéns da sua equipe É dentro de 759, é isso? 749 Compa uma rota 406 Qual é o nome de cara? Está 400 mil Aqui? Aqui não? Rua, eu vou passar um ali depois de acender 3,2,3 no posse para passar 5,4,5 Eu não vou passar o copo Se cair Se cair O O Pão, vou estar roando Eu sei, vou estar roando a gente vai dar um cabelo então a utilizada com o queio pela TIA 20-745 merge informações . 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 E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube Elia Júnior e no nosso Instagram oficial diretor Elia Júnior.